A Associação Desportiva de Ponta Barca realizou no passado dia 13 de dezembro um jantar de Natal onde centenas de atletas e convidados puderam confraternizar e falar sobre o presente de Natal que gostariam de receber este ano. Para a minha Associação o que eu pedia é que continuasse a manter-se esta união que há com os clubes, que os clubes tivessem melhores infraestruturas com o apoio das autarquias, é evidente, que continuasse a aumentar como tem continuado até que o número de praticantes no futebol jovem e que isso tivesse como consequência o aumento de futebolistas nas equipas de futebol de sénior constituídas por atletas nas suas terras. Dado que, dadas as dificuldades com que nós nos debatemos, os clubes têm que fazer os seus plantéis com base nas equipas de formação e para isso é preciso, tal como estamos a ver nesta festa do Ponta Barca, ter os pais, os miúdos, que são desimbuídos do espírito da equipa, do clube, no sentido de trazer os miúdos para o futebol, os clubes poderem fazer futebol de formação e daí fazer futebol sénior. Bom, o presente que eu se pudesse dar, que neste momento tentámos fazer, e é este o nosso trabalho ao longo destes três anos, caminhámos para atrecer a época, é que a parte da rodaria da Ascensão Deputiva do Ponta Barca esteja muito saudável e principalmente, e um motivo único, é para termos sempre as melhores condições para podermos dar as garantias aos nossos jovens atletas, que serão os homens, e é o futuro, portanto são estas crianças hoje que serão os homens da manhã. O trabalho da Ascensão, além de criar as boas condições, é tentar fazer na parte educativa também essa boa formação. É indiscutível que a Associação Desportiva do Ponta Barca tem feito um trabalho fabuloso no fomento da prática desportiva, não só no futebol, como todos nós sabemos, e a prova evidente está aqui, nas quase 500 pessoas que estão neste chantares, estão aqui todos atléticos, todos atletas, os pais. A Associação Desportiva do Ponta Barca é realmente uma entidade, uma associação que está a fazer um trabalho fantástico na dinamização do desporto e, sobretudo, na possibilidade que dá aos mais jovens de iniciarem a prática desportiva. Obrigado. 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 Obrigado.